Santos! Santos! Goooool! Olá meu amigo, olá minha amiga, que bom estar com você mais uma vez aqui no nosso canal Ivo Morgante Santos FC Bom, já aconteceu a segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro O Santos continua na liderança, aliás tem quatro times que estão com 100% de aproveitamento Mas o Santos ganha porque o Santos tem um saldo de gols melhor Aliás, o Santos não tomou gols nenhum ainda nesses dois primeiros jogos O que é muito bom, evidentemente, e fez quatro gols Segue o Santos, pra mim, absolutamente normal Mas nada, já sabe, pra se comemorar, qualquer coisa dessas É um início bom de Série B A gente tem dito aqui sempre que a Série B é complicadíssima E é mesmo, a Série B não é fácil E o Santos precisa continuar nessa atuada, nesse ritmo que está Evidentemente, gente, que num campeonato de 38 rodadas O time dá uma oscilada O time cai um pouco de rendimento em determinado momento Qual é o segredo? Quando você chegar nessa fase de oscilação Você tem que estar com gordura Pra queimar Pra que você não sofra depois Pra reconquistar o seu posicionamento É isso que o Santos tem que pensar E o Caribe tem uma coisa que eu acho muito inteligente Muito legal Pra pensar Do jeito que ele, da maneira que ele pensa Ele não fica projetando os adversários E estudando os adversários com antecedência Ele estuda o próximo jogo Ele vai, agora, o Santos pega o Guarani na Vila Belmiro Ele vai estudar profundamente o Guarani Não muda o seu jeito de jogar Mas procura, né, se aproveitar Das deficiências que ele detecta no time adversário Então o Santos faz a sua caminhada aí Mas nesse vídeo aqui eu quero falar de duas coisas A primeira delas É um absurdo É um absurdo em 2024 A gente ter que enfrentar o que o Santos enfrentou em Florianópolis A polícia de Florianópolis Escolheu o pior trajeto pra ir até a Ressacada Não facilitou o trajeto pro Santos do hotel pra Ressacada O Galo, o ônibus do Santos teve que parar no meio do caminho O Galo desceu e foi falar com os policiais Pra dizer, escuta aqui Ô gente, o que que tá acontecendo? Tem vídeos que o Santos tá envolvido num trânsito complicadíssimo Quando outros caminhos haviam pra que o Santos chegasse na Ressacada Isso fez com que o Santos tivesse que subir pra aquecer depois E subir depois Já com o hino nacional sendo executado Uma coisa ridícula, né? O Santos tem que vir caminhando Enquanto o hino nacional está sendo executado E isso foi relatado na súmula Mas como foi relatada também a denúncia do Galo De que os policiais não colaboraram Pra levar o time do Santos A tempo de tudo acontecer normalmente Essa é a primeira coisa que eu quero falar hoje A segunda é a seguinte Definitivamente Definitivamente Há que se ter uma conversa com os líderes de torcidas organizadas No Santos Futebol Clube Pra terminar essa imbecilidade Essa idiotice De sinalizadores Nas arquibancadas O Santos pode ser indiciado Pode ter mais uma pena É um time que está no meio do cumprimento de uma pena Por tudo que aconteceu no dia do rebaixamento No jogo Santos e Fortaleza na Vila Belmiro O Santos ainda tem O jogo contra o Guarani E mais um jogo na Vila Com portões completamente fechados E depois tem mais três jogos Que tem a capacidade parcial da Vila Aquele lugar onde ficam as torcidas organizadas Apenas uma faixa grande vai estar lá Pra falar contra a violência Essas coisas todas Quer dizer Chega desses imbecis A prejudicarem o Santos Futebol Clube Eu tenho dito aqui sempre Sempre Nas torcidas organizadas Tem muita gente boa A maioria Mas tem uns idiotas Que tem que ser expurgados Da torcida organizada Tem que ser mandado Um cara desse Tem que ser mandado Bom, não vou falar Não vou falar aqui Mas tem que ser expurgado Da torcida organizada As torcidas organizadas do Santos Vem de algum tempo prejudicando Sempre prejudicaram É, por causa desses imbecis E vem de algum tempo prejudicando muito O Santos Futebol Clube Essa é a grande realidade E eu falo isso com dor no coração Porque uma das pessoas com quem eu bati Grandes papos Nas chegadas à Vila Belmiro No Pacaembu Em muitos lugares Isso foi o Cosmo Que foi um dos fundadores Da torcida jovem E que era presidente Honorário Da torcida jovem Até o seu falecimento E um cara Santista sim Viveu pelo Santos Futebol Clube Então, gente Sabe Isso tem que acabar Não dá pra ser assim Isso é uma imbecilidade Essa é que é a verdade Isso é uma imbecilidade Isso não tá ajudando o time Não é bonito É perigoso Tem tudo isso Então a gente tem que pensar nisso também Mas vamos pensar em futebol Amanhã tô de volta Pra falar já dos preparativos do Santos Pra próxima partida Contra o Guarani Na Vila Belmiro Ainda sem público Em função da torcida organizada Tá bom? Um grande abraço Santos, Santos Agora quem dá bola é o Santos O Santos é o novo campeão